Olá Olá como é que vocês estão tudo bom aí com vocês aqui meus amigos é aquilo que eu sempre digo se melhorar melhora e vai melhorar para mim e para vocês lembra o carro que nós vimos no vídeo passado como eu prometi hoje é a continuação eu vou botar o card do vídeo de passado por aqui mas hoje é a continuação no passado foi um 1966 Ford GT40 Mach 2 ok hoje nós vamos ver o 1967 Ford Mach 4 não tem nada de GT40 aí ó para provar né caixa mesma coisa nem vou perder muito tempo com isso vamos para o carro e olha a belezura aqui rapaz olha que coisa fofa eu vou tentar manter esse vídeo o mais curto possível do carro passado falando em material de construção do carro não mudou nada metal puro dentro todos os detalhes são de plástico as rodas as rodas são de plástico certo e o pneu é de borracha agora o design pelo amor deus né Olha que bonito que é aqui eles alongaram esse aqui eu vim num documentário eles alongaram essa parte aqui para dar mais estabilidade na traseira e na traseira do carro do outro modelo abre tudo do mesmo jeito mas eu vou começar pela parte de fora não tem muita coisa é carro de corrida né a frente não tem assim grandes coisas não parte de trás a gente tá aqui para analisar aqui para analisar construção certo não tem grelha tá não tem grelha aqui na parte de trás não como eu falei aqui vamos começar pela parte de trás aqui olha só é brincadeira brincadeira total o pneu mudou da frente para trás lembra ele tava lá na frente agora tá ali atrás ó mas a quantidade de detalhes de detalhes é a mesma não mudou na frente agora agora tem que vem aqui a mesma quantidade de detalhes é um absurdo a quantidade de detalhes que eles puseram é coisa de louco cara e agora o problema da porta ainda é o mesmo viu não dá para abrir ela muito e dá para mostrar o banco tudo de plástico tudo de plástico tudo tudo que vocês vendem ali é plástico agora a porta não abre cara tá trabalhando embora e não dá para mostrar e não dá para mostrar ali dentro muito eu tô tentando apertar eu tô tentando segurar e não consegue ele fica louquinho mas é tudo passo bem detalhado eu vou ser honesto com vocês isso deixa eu ver se aqui acho que não dá onde será que deu não pus o óculos é é muito bem detalhado tudo de que a porta não abre aí fica aquele problema né agora nós vamos ver embaixo se eu não me engano tem que vir aqui ó deixa eu ver isso tá aí com 18 a escala né 1967 Ford Mac Ford 25 32 1S não tenho a menor ideia do que seja deve ser o número de série dele eu acho Made in China como sempre Shelby Collectibles Incorporated e aí tem a quantidade de detalhes de detalhes de detalhes absurdo ali também é esse carro em matéria de detalhes meu amigo Oi que coisa fofa a matéria de detalhes é absurdo e aí gostaram do carrinho gente gente em matéria de detalhes deixa quieto né o carro tá cheio super bem construído extremamente bem detalhado tudo então recomendo comprar com certeza com certeza se achar compra só não conta que pessoa que tá vendendo porque os caras vão enfiar a faca em vocês que é usual hoje né acontecer isso daí mas se conseguir sei lá de repente achar uma loja que tá vendendo eu tive um monte de carro que eu comprei de loja que tava vendendo um carro que eles tinham lá no estoque há muito tempo resolveram dar um tremendo no desconto eu comprei um do carro de fórmula um que o da Williams que o Senna correu eu comprei assim que aqui nos Estados Unidos o Senna não tem grande coisa né ninguém comprou o carro aí tava lá há muito tempo já comprar fui lá para comprar um outro carro como fui comprei aí eu quero oferecer eu falei sabia que eu era brasileiro aí ele falou assim ó você não quer eu tenho um carro aqui que você vai adorar aí ele trouxe né não não faço muita questão de comprar né na época a situação tava difícil mas aí ele me ofereceu pela metade do preço tava encalhado mesmo olha pela metade do preço né a gente dá um jeito e aí eu comprei às vezes a gente dá essa sorte você vai numa loja ou você acha uma loja online os caras estão lá com o carro encalhado há muito tempo e te vende baratinho para eles é lucro não fica tomando espaço na verdade é isso gostaram do vídeo gente espero que vocês tenham gostado eu não vou ficar falando muito porque é a assistir o vídeo passado é a mesma coisa para esse carro extremamente bem construído metal todos extremamente bem detalhado todos os detalhes em plástico as rodas tem roda em plástico pneu em borracha a mesma coisa não vou ficar aqui perdendo muito tempo falando com vocês tá joia se gostaram do vídeo e ainda não são parte da família inscreva-se no canal vai lá e subscribe é bom gostou do vídeo clica no like não gostou muito dor no coração eu digo clica no dislike mas vai lá embaixo no comentário e fala não gostei por causa disso e espero ver vocês no próximo vídeo se tudo é certo e dará domingo que vem um abraço e até